Na aventura de hoje, aqui no canal Brick Games, o Bebê-Aranha vai ficar muito irritado com o seu pai, porque ele vai estar dando somente atenção ao seu novo super carro. Então, ele vai decidir sabotar o carro do seu próprio pai, pra ver se ele dá mais atenção pro seu filho. Quer saber como que essa história vai se desenrolar? Assiste o vídeo até o fim e bora lá! Ai, ai, meu Deus do céu! Eu odeio quando me pegam desprevenido! Ah, e principalmente quem tá me pegando desprevenido é o meu papai! E ele comprou o carro e não quer me dar atenção, não quer brincar de ideias comigo. O que esse tio tá fazendo aqui? Ô, tio! Oi, fala aí! Eu sou mendigo, tenho uma esposa pra mim. Eita, mais um! Ah, você quer esposa, é! Você vai namorar a minha quadrada, tio! Toma! O senhor também vai! Toma! Esses homens de hoje em dia, querem só pegar as casadas! Minha mamãe que não tá disponível, tio! Quer saber? Agora eu vou sabotar o carro do papai. E eu vou botar ele no lugar dele, pra ele aprender a dar atenção pra mim e pra minha mamãe. Logra, ou eu não me chamo Bebê Spider! Galera, que aventura spider louca que a gente vai ter hoje aqui no GTA V Parece que o bebê aranha tá muito bolado com o seu pai E vai sabotar o próprio carro do papai dele Isso vai ser loucura Então já vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Se você é novo por aqui Porque tem 3 vídeos super divertidos e engraçados Pra vocês darem muita risada junto comigo Todos os vizinhos aqui, beleza? E agora, bora ver o que o bebê aranha vai fazer Ai ai, chegando em casa com o meu novo super carro Caramba, esse carro é um dos mais raros de todo mundo Abre portãozinho de bosta Aqui, beleza? Vou chegar aqui Eu espero que o bebê aranha esteja consertando o telhado Opa, fala bebê aranha Tá consertando o telhado aí? Olha papai Tá cheio de água nessa calha aqui É, é isso mesmo Por isso que eu pedi pra você consertar Deixa eu estacionar o meu carro novo aqui Ai, esse carro é incrível Muito mais legal do que o meu filho Bebê aranha, o que você tá batendo aí em cima? Não, o que é que eu conserte? Essa é brilhosa, papai Eu tenho que bater Eita, ele tá nervoso Tá, olha só Cuidado Ai, meu Deus Calma, bebê aranha Você caiu, se machucou O que que tá acontecendo? Sim, papai Eu acho que o senhor vai ter que me levar no médico Dentro do seu carro Vou ter que te levar no médico Ai, calma, calma Deixa eu ligar pra sua mãe Ai, meu Deus, meu Deus Eu tenho que ver aqui Amor, 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 amor Amor, a gente tem plano de saúde? Ai, plano Plano de saúde não, homem-aranha Tá bom, filho Vamos no SUS Ué, você já levantou? Ai, peraí Eu esqueci Isso tá um pouco estranho Como é que o bebê aranha quebrou a perna E se machucou Sendo que ele tava em pé ali Tá, vem logo então, filho Vem pro carro do papai Que eu vou te levar lá pro SUS Vem logo, vem logo Ai, eu achei que você não ia me colocar dentro Ai, eu traí, filho Eu tô todo sujo de calha Mas eu vou entrar nessa tua lamborra aqui Ai, depois eu limpo Ai, meu Deus Eu não posso deixar meu filho morrer Tá doendo, filho? Como é que tá? Ah! Vai logo! Ai, tá doendo! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá, filho, vai ficar tudo bem Fique tranquilo Vamos! Oi O que que esse botão aqui faz? Ué! Ai, filho! Ele saiu do meu carro Ele se machucou mais ainda Cadê essa criança? Preste Hã? Onde ele está? Calma, vou estacionar meu carro aqui Vou ver se eu acho ele Aqui Ele deve ter entrado aqui dentro desse metrô Hã? Aqui Tá, vou procurar ele lá dentro Ai, droga, cadê essa criança? Vou sabotar o carro do papai Enquanto ele achou que eu fui no metrô Filho, cadê você, filho? Aham, grita aí, grita Pronto, pronto Pronto, instaurada Filho, eu estou te procurando aqui no metrô Onde você está? Papai, estou aqui em cima da... Eu estou aqui no teu carro Papai, 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 papai Filho, filho Nossa, filha, eu não estava te procurando De onde você estava? Papai, eu estava caído O senhor não me viu? Ah, não Ah, você Você simplesmente pulou do carro Porque você apertou o botão de rejetar Papai, eu não pulei Esse botão é idiota Agora vamos para o hospital Que eu estou... Ai, estou podre Ai, meu Deus Vamos embora, filho Vai, vai, entra aí Que o papai tem que te levar logo para esse hospital Vai Ai, caramba Você sabe me dizer Se o botão de rejetar funciona de novo? Ah, ué O meu carro não está andando, filho Ah, o que aconteceu? Eu não faço ideia Alguma coisa aconteceu Ai, calma aí Deixa o papai Eu tenho que ver aqui Não, verifica não Ai, está funcionando Ah, meu Deus Volta aqui, volta aqui, moleque Não está funcionando, está funcionando Não vou mexer nesse carro, papai Para mim não está funcionando, filho Tá, deixa eu testar agora aqui Vamos ver Eu acho que não está Aqui Oh, agora está funcionando Legal Ah, agora vamos para o hospital Porque eu estou com o meu pé Ah, tá Seu pé está doendo Então vamos levar lá para o hospital Porque isso vai ter que ser curado Logo no SUS O problema é a fila que a gente vai ter que pegar, né, filho? Mas pelo menos a gente tem... A gente tem... É... Hospital público aqui no Brasil, né? Mas a gente é... Eu sou filho dos senhores Deviam estar... Como que eu posso dizer? Que a gente... Você é filho do senhor Tem prioridade Não, não existe prioridade nossa, não Isso daí é... É... É coisa de... De... De países muito cruéis Entendeu, filho? Aqui é todo mundo igual Mas qualquer coisa a gente chama o Gabriel Monteiro Sim Se a gente chegar lá e o atendimento estiver demorando Os médicos com certeza estão dormindo Então a gente chama o Gabriel Monteiro Certo, papai Certo, certo Estamos chegando? Estamos chegando aqui, filho Ai, meu pé está doendo Isso está aparecendo mentira Tá, beleza, filho Estamos chegando aqui Cheguei Tá, filho Vai, 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 filho Vai, filho Papai Preciso de atendimento Preciso de atendimento pro meu filho Por favor, alguém me ajude Agora é hora de sabotar na frente Porque atrás eu já coloquei Pronto Agora, meu papai Vai ver o que é uma... Explosão Eu não me machuquei porra carinha nenhuma Eu só me machu... Eu fingi que eu estava machucado Pra poder trollar esse carro Eu já sabia disso Ai, filho, filho Não tem... Todos os médicos estão dormindo aqui Droga, filho Mas você está ruim ainda ou já está bem? Eu estou meio melhor, papai O senhor pode ficar perto do carro Enquanto eu vou aqui no matinho fazer xixi Ah, tá bom Eu vou pegar o carro Eu vou pra casa então, filho Depois você pega o ônibus Porque o papai tem que trabalhar Não, 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 não... Papai Não, não, não... Tchau, filho Valeu Yeah Ah... O que que... O que que aconteceu? O que que houve? Oi, papai! Sabotei seu carro porque o senhor me dava atenção! Você é um pestinha! Você tá de castigo por três meses agora! Para a sua praga! Eu vou te prender na prisão e você vai ver o que é bom pra tosse! Vou te botar na febê, seu vagabundo! Moleque vagabundo! E aí, galera, parece que o caldo engrossou pro bebê-aranha e agora o seu pai tá atrás dele! E tá merecido, né? O moleque foi muito pestinha mesmo! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal! Até a próxima e tchau!